Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Ponte Preta Terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2016 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E vamos aí, o Timão é o 15º com 1 ponto, vem de derrota fora de casa 3x2 para o Vitória Já a Ponte Preta é a 5ª colocada com 4 pontos e 20, Vitória 2x1 no Palmeiras É galera, o Timão jogando em casa, precisando da vitória E vamos aí para a escalação do Corinthians, Corinthians vem no 4-2-2-2 Continua com ele, Walter no gol E com Luciano no ataque, além de Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel e companhia Contra a Ponte Preta do goleirão João Carlos De Felipe Acevedo, Wellington Paulista, Ravanelli e muito mais É a Ponte Preta que vem de um ótimo jogo contra o Palmeiras Quer aproveitar a boa fase, quer somar mais pontos E agora fora de casa e o Timão já saiu jogando por aqui Pessoal, pessoal, todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação Para que os vídeos aí da Série A continuem firmes fortes aqui no canal E lá vem a Ponte Preta, atacando aqui pela direita com o Jefferson Aperta em cima o Endel, consegue ficar com a bola Vem escapando aqui pela esquerda, lá vem o Timão Quem sabe um belo lance O Endel dominou, tocou para Giovanni Augusto Achou Marquinhos, Gabriel, a batida para o gol Que golaço! Para o gol! Do Corinthians Para abrir o placar por aqui na arena Ih, que golaço de Marquinhos, Gabriel Pega, goleirão, pega que eu quero ver Um belo passe Uma bela batida Ó, ó a categoria Parou com um pé e bateu com o outro Para sair na frente por aqui Para fazer a festa da fiel torcida Corinthians 1 Ponte Preta, 0 E lá vem a ponte O Edmonton Paulista Bela bola para Felipe Acevedo Quem sabe o Gute em parte aperta a marcação com o Fagner Opa, opa, opa E o Juizão da Marquinhos É penalidade Passou para a ponte Preta É penalidade máxima O Juizão já apontou Reclama muito Os jogadores do Corinthians O Corinthians que precisa da vitória Está sendo muito cobrado Pênalti O Edmonton Paulista na cobrança Correu Bateu para o gol Valter Salvo O goleirão do Corinthians Pega o pênalti Pega o pênalti O Edmonton Paulista E lá vem o Timão no contra-ataque Luciano dominou Encarou a marcação de Cadu Bateu para o gol Um goleirão do Corinthians Para ampliar o placar por aqui Num lindo contra-ataque O Valter pegou o pênalti A bola caiu no Felipe O zagueiro deu uma de lateral direito Tocou para o Luciano Que limpou a marcação E bateu com muita categoria A bola ainda tocou Na travemente morrendo no fundo do gol Festa da fiel torcida aqui na arena Festa da nação corintiana Em todo o mundo Que golaço Que golaço É Luciano Marcando seu primeiro gol em 2016 Corinthians 2 Ponte Preta 0 E lá vem o Timão Trabalhando a bola Atrás do terceiro gol O Wendel domina Aquela segurada Espera a movimentação dos companheiros Giovani Augusto Mela a bola para o Luciano Que se abambula A bloca Batida Aperta em cima A marcação E é escanteio Escanteio para o Timão Aqui pela direita O Corinthians aperta O Corinthians insiste O Corinthians sabe Da importância dos três pontos O Wendel na cobrança Mandou lá dentro A cabeçada Fica por aqui Rasca de qualquer jeito A zaga da ponte E o Timão continua no ataque Continua na pressão Marquinhos Gabriel Vai se movimentando ali Da grande área Bola para ele Ajeitada Sobrou a batida Fraquinho Tranquilo para João Carlos Domina por aqui O goleirão da ponte Estoura lá para frente E acaba o primeiro tempo Por aqui Corinthians 2 Ponte preta Zero E a ponte Já saiu Jogando É galera Será que a ponte Vem para cima Para conseguir Diminuir esse placar E buscar o empate Ou o Timão Parca o terceiro Douglas Grode O zagueirão Escapando aqui Para a direita Os zagueiros Estão gostando De atacar nessa partida Rainer domina E sabe um belo lance Tocou Bela bola Para Felipe Azevedo Vai bater para o gol Gol Na ponte preta Para diminuir por aqui Um belo chute Felipe Azevedo Ele que já fez Dois gols No Palmeiras Na última rodada Marca o terceiro Dele no Brasileiro O primeiro por aqui Uma bela batida Consciente No cantinho Sem chances Para o goleirão Walter Agora a ponte preta Volta para a partida Agora a ponte preta Vem atrás Do gol de empate Corinthians 2 Ponte preta 1 Lançamento Lá na frente Luciano Quem sabe Vai marcar No terceiro Opa Foi falta Ou foi pênalti Luciano Está sentindo Amarelinho Para o jogador Da ponte preta Fica sentindo Por aqui O atacante Do Corinthians Vamos ver Vamos ver Fora da área É falta Para o timão Para tentar Fazer o terceiro Para trazer Tranquilidade Por aqui O Wendel Na cobrança Quem sabe Correu Batonha Olha o lance Uma jogadinha ensaiada Olha o goleirão Quase entregando Por aqui Ravanelli Quem sabe Tem toda a sequência No lance Não conseguiu Rasga a zaga Do Corinthians O Corinthians Se segura Como pode Se defende Como deve Douglas Grolli Domina Lança Lá para frente E Acabou O jogo Por aqui Corinthians 2 Ponte preta Zero É isso aí galera Mais um grande jogo Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva Agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais E é isso aí pessoal O canal RGM18 Aqui O melhor time É o seu